Olá Mastipets, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, nesse vídeo, eu vamos falar sobre como comecei meu trabalho de cuidador de pet, pet sitter, dog walker e hospedagem pet, que é de cachorro, né? Meu nome é Elisa Suzuki, mãe de cinco cachorros e bulldog inglês. É o Amarok, que é bulldog inglês, a Maya, SRD, que é sem raça definida preta, e o Scott, que é Yorkshire. O Marley, que é o Shih Tzu, que virou estrelinha dia 11 de outubro de 2020, com 11 anos. E a Mini Apudo, que virou estrelinha também dia 17 de outubro de 2020, uma semana depois do Marley, com 16 anos. Os dois estavam velhinhos, doentinhos já. É, dá uma dor quando eu penso, só de pensar já fico triste. Foi a partir deles que resolvi abrir este canal, para postar algumas coisas deles, né? Brincadeiras, o adestramento deles, do Amarok, que ele é um pouco teimoso, ranzinza. Aí nós fizemos um trabalho comportamental com ele, mas com a pandemia, né? Não terminamos. O Scott, o Yorkshire é da minha irmã, mas ela precisou ir para o Japão e deixou com a gente, né? Faz cinco anos já. Então, a Maya, ela foi resgatada da rua, quando a gente tava passeando, né? Na época a gente tinha só o Amarok, o Marley, a Mini e o Scott. A gente tava andando na rua, já era de noite. E a Maya, ela tava na rua, assim, pirambulando e chegou perto da gente, pra tirar os cachorros. Aí, boazinha, boazinha. Aí o Marcelo falou assim, ah, vamos resgatar ela, tentar achar o dono, né? Vai que ela tem um dono e tá perdida. Porque a gente sempre faz isso, né? Quando tem alguns cachorrinhos perdidos na rua, o pessoal vem aqui perguntar, pra ver se a gente sabe alguma coisa. Aí trouxemos. A gente colocamos a guia do Marley nela. Gente, ela parecia um cavalo endomado. Acho que ela nunca colocou uma coleira, uma guia na vida dela. Aí ela se mexia, se contorcia. Nossa, acho que foi a pior coisa pra ela ter colocado uma guia. Aí eu comecei a trabalhar com o Pet City Dog Walk, hotelzinho em casa, por causa do Amarok. Que ele ficou meio arisco depois que fez um ano e meio, dois. Ficou bem arisco com os cachorros. Não deixava ninguém chegar perto. Às vezes nem gente. Ele ia pra cima. Quando tinha senhoras de idade com bolsa, ele ia pra cima, gente. Aí tivemos que fazer todo um trabalho. Adestramento a gente fez com a Cão Cidadão, que é do Dr. Pet, né? Aí fizemos com ele. Acalmou um pouco. A gente aprendeu muitas coisas com a adestradora da Cão Cidadão. Aí todos me perguntam, né? O que que me fez tornar uma babá profissional de pets? Minha resposta é o amor. O amor pelos animais, o amor pelo Amarok, amor pelo, em geral, cachorro, gato. Eu não era acostumada com gato. A gente passou a amar os gatinhos. Então, a gente trabalhava numa empresa de comércio online, que era da família. Acabou não dando certo por causa da crise. Tivemos que diminuir bem a produção e procurar outro ramo, né? Aí eu fui fazer um curso. Ah, eu pesquisei várias coisas de curso, gente. Várias. Várias ideias. Então, mas que tipo de negócio, né? Ficar me perguntando. Passei muito tempo, gente, pesquisando por ideias, por profissões, mandava currículo para empresas, até para pets. Eu já fui, mandei currículo e já fui fazer entrevista, mas não fui aprovada. Aí como eu gostava de cuidar dos meus dogs, que era o Chito e a Poldo na época, dava banho, cortava o pelo deles. Eu que cortava, né? Porque o Marley sofreu muito no pet shop, gente. Como ele sofria. Cada vez que ele voltava do pet shop, era uma coisa diferente. Voltava queimado, o pelo horrível, o olho, sei lá. Aí fui fazer um curso de banho e tosa na Unipet, aqui em São Paulo. Acho que eu fiz uns seis meses de curso, porque eu ia só uma vez por semana, né? O curso era uma vez por semana, só no sábado. Aí foi difícil, gente, porque eu não sabia nada, nada, nada dessa profissão. Não sabia nem segurar a tesoura, para você ter uma ideia. Após o curso da Unipet, fui procurar um curso para dar banho e tosa em gato. Não na Unipet, porque na Unipet não tinha curso para gato, só tinha para pet shop, não, mesmo assim, de cachorro mesmo, né? Só tinha para cachorro. Aí eu fiz um curso de banho e tosa com o Val Santarém e a Márcia Canachiro, que eles têm uma escola e um gatil, e ensinavam a dar banho e tosa de gato, né? E a especialidade deles era a gato. Após o curso, esses dois cursos, eu fiz um estágio num pet shop durante um mês, mais ou menos, para substituir uma menina lá do pet shop, mas só dava banho, só, né? Porque eu estava... é um estágio, eu estava treinando, né, gente? E eu não fazia tosa, não fazia nada, só banho mesmo. Aí um dia, uma amiga que mora em outra cidade, veio a São Paulo para participar de um casamento de amigos em comum. Perguntei a ela como que tinha... como que é, né, que ela tinha deixado... com quem que ela tinha deixado o cachorrinho dela? Ela me disse que é uma senhora, sua vizinha era babá de pet. Nesse momento, acendeu uma lâmpada. Era esse tipo de negócio, esse tipo de negócio que eu deveria começar. Achei muito legal, babá de pet. Aí eu comecei a ir atrás, fiz vários cursos, vi vários artigos, vídeos de cuidados de pet, de dog walker, e procurei uma empresa para trabalhar. A agenda pet, que antes era agenda pet, não tem mais agenda pet, porque era só de banho, né? Fiz bastante banho com agenda pet. E, por fim, na My Pet Nanny, onde trabalhei até o fevereiro de 2019. Aí, quando essa empresa cortou meu contrato de franquia, porque era uma franquia, mini franquia, né? Aí eu precisei esperar dois anos, gente, para voltar a trabalhar nesse ramo de pet sitter, dog walker e hospedagem. Foi difícil. Eu assinei um contrato, né? O contrato da franquia era que, se eu saísse da empresa, eu não poderia fazer concorrência com a empresa durante dois anos. Aí, nesse tempo, fiz vários cursos, workshops para cuidados de gatos, cachorros. Aí, estudei bastante. Agora, eu estou voltando ativa. Eu vou postar vários vídeos do meu trabalho, do meu amor que a gente tem aqui, né? Tanto o meu, do Marcelo, da nossa família que a gente tem pelos animais, pelos nossos clientes. E é isso aí. Então, acompanhe, gente, os nossos vídeos que eu vou postar no nosso canal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueça de inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade e ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Acompanhe aí, tá legal? Um beijo e até a próxima!